Amores, vou fazer uma gravação pra vocês hoje diferente, tá? Uma aberturinha de pacotinhos da Wish, chegaram dois pacotinhos pra mim hoje pelos correios, veio nessa embalagem aqui, tá? Ó, pretinha, e aqui dentro veio dois pacotinhos, tá bom? Vou tirar pra vocês verem, e já volto pra mostrar pra vocês. Veio esses dois pacotinhos aqui, tá? Ó, esses dois pacotinhos, já abri pra conferir e pra testar, pra ver se funcionava e tal. Vou abrir esse pequenininho pra vocês. Esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês o código de rastreio deles, tá? Ó, essas aqui são comprinhas da Wish, tá? Eu comprei eles em 12, não, foi 10 de dezembro, e chegou agora dia 10, um mês, certinho, dia 10 de janeiro. Era pra chegar dia 13, tá? Chegou três dias. Esse produtinho aqui é pra secar gel, né? Unhas em poligel, gel, esmalte, tá? Ele tem umas luzinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, ó, tá? Aí você coloca assim, coloca a unha embaixo, tá? Aí aqui tem a entradinha, você coloca essa entrada aqui, e coloca essa aqui no computador, aonde você tiver que tem USB, tá? E já fiz o teste, pegou direitinho, tá bom? Vamos lá, por outro pacote. Esse próximo pacote aqui, deixa eu ver o código de rastreio pra vocês, ó. Ele, ó, ele vem nessa sacolinha aqui, ó, vem nessa sacolinha roxa, foi porque caiu, né? Vem nessa sacolinha roxa aqui dentro, é uma lixa de unha, tá? Pode lixar em gel, pode fazer a unha também, se quiser, tá? Vem umas pontinhas aqui, ó, tá? Pra lixar, pra polir, já fiz o teste nela, tá? Ó, tá funcionando direitinho, tá bom? É duas pilhas aqui dentro, tá? Duas pilhas comum. Aqui dentro dessa roupinha ainda vem um manualzinho, ensinando mais ou menos tudo em inglês, tá? E só foi isso o meu pedido da Wish, tá? Nas próximas, nos próximos pacotinhos que chegar eu gravo pra vocês. Provavelmente tá chegando aí um kitzinho em gel que eu comprei. Vamos ver se chegar eu trago aqui pra vocês verem, tá? Um beijo e até os próximos vídeos.